O astronauta francês Thomas Pesquet, de 40 anos, passou seis meses na Estação Espacial Internacional e considera que faz também parte da sua missão partilhar essa extraordinária experiência com os mais jovens. O astronauta deslocou-se ao Aerospace Center, na Bélgica, para uma sessão de consciencialização sobre espaço e ciência. Questionado pela Euronews sobre como correu a missão, Thomas Pesquet respondeu. Foi a época mais fantástica da minha vida. Vista do espaço, a Terra é muito pequena e isolada, que realmente não nos apercebemos quando estamos aqui na Terra. Sair para um passeio no espaço é fantástico, estar pendurado lá de fora da estação, só agarrado com dois dedos, enquanto vi as bastas dos meus pés, 450 quilómetros de vazio, foi a experiência mais radical que já vivi. Sobre o regresso na cápsula da nave Soyuz e a primeira vez que voltou a respirar o ar puro na Terra, o astronauta disse. Fiquei muito feliz, aliviado. Não me sentia fisicamente muito bem, porque voltar à Terra depois de seis meses sem sentir o efeito da gravidade é muito difícil. Mas a verdade é que tinha os meus sentidos apurados ao máximo, sentia o cheiro da colónia, das pessoas que me retiravam da cápsula, as cores, os contrastes, tudo era sentido ao máximo. Foram essas as sensações que tive quando voltei à Terra. Thomas Pesquet realizou 60 experiências científicas. Toda a missão parece ter impressionado os mais novos. Eu gostei muito do Thomas e ele inspira-me. Gostaria de ir ao espaço porque parece incrível. A pessoa flutua no ar e eu realmente gostaria de experimentar isso. Foi ótimo porque ele foi ao espaço. Quando saímos de um universo para entrar noutro é muito bom. Eu também gostaria de lá ir. Conseguimos inspirar jovens de toda a Europa, principalmente em França, mas também no resto da Europa. Isso é bom porque há um enorme potencial de sonho que fazemos no espaço. Não é apenas algo muito exigente, muito técnico, muito científico. Também tem o potencial de inspirar as pessoas a realizarem os seus sonhos e a esforçarem-se por fazer o melhor possível. Eu, certamente, encorajo-as a fazê-lo. A Euronews quis saber quando vai regressar ao espaço. É preciso muito trabalho aqui na Terra para poder transportar algumas pessoas para o espaço. Eu tento fazer a minha parte e continuarei a fazê-lo. Pode ser que o meu número volte a sair e, se assim for, serei o homem mais feliz na Terra. Espero que a Estação Espacial Internacional seja a operar até 2024, porque há compromissos nesse sentido. Espero que antes dessa data possa aparecer uma nova oportunidade, se ainda estiver em forma.